mais um dia na roça mais um dia no meu quintal plantando mais um pouquinho aqui eu tenho esses repolho daí hoje no meio deles eu plantei mais umas mudinhas se olhar tem várias mudinhas aqui no meio no intervalo no meio de quatro coloquei um e não tem mais uma mudinha agora que eu já fiz as covas já botei adubo orgânico né ali tinha morrido um pezinho no passo já aproveitei já coloquei ela olha lá aqueles lá como já dá de ver os verdinhos bonitinhos estão vindo estão vindo bonito minha batata doce tem lugar que não tem que nem aqui assim eu ia replantar mas daí eu vi que está dentro da terra está nascendo os brotinhos então nem replantei elas agora vamos plantar isso aqui mais um pouquinho vamos lá pronto já plantei elas faltou quatro mundinhas aqui uma ali mais três lá no final não tem problema toda semana a gente tá indo na agropecuária né então a gente pega compra e coloca só vão ficar uns dias atrasados mas o resto tá de boa agora vamos buscar folha para colocar folhas por cima do meu canteiro porque eu gosto pronto assim aqui nesse feijão ele tava feijão ele tava feijão tipo diferente que a gente ganhou de um colega nosso aí a gente plantou e ele estava feijão feijão o que que eu fiz fui lá e peguei e coloquei aqui ó ele tinha chegado terra neles né que agora tá tudo ó lá naquele canto lá ó ele não mexeu porque lá eu tenho mangrito plantado e ainda tá muito pequena as mudinhas assim o cabecinha tá começando a sair então eu disse pra ele não capinar lá deixar quieto lá daí aquele capinou tudo chegou a terra no feijão né aqui também ó tem uns feijinho que eu vou colocar umas folhinhas pra ajudar eles pra eles virem melhor aqui tá mais meu canteirinho um dos canteiros né agora vou lá buscar folha pra colocar ali no meu já volto pronto pessoal terminei mais esse canteiro já botei já botei a camada de folha morta né botei mais uma camadinha ali no alface se tá gostando do nosso conteúdo se inscreva de um like compartilha com algum amigo são tudo dicas que a gente tá dando que a gente tá fazendo que tá funcionando é só olha aqui ó esse canteiro aqui ó era uma terra se olhar o vídeo passado que eu fiz vocês vão ver que terra era de tudo grama que nem ali ó é tudo grama nem ali ó aí foi passado a tobata né mexeu e comecei a plantar né boto adubo orgânico aí eu boto uma camada de folha morta que ajuda para não crescer mato né e aguentar a umidade nas plantas né olha como tão lindas e lá pro outro lado eu tenho mais vou mostrar pra vocês aonde eu tenho os canteiros vamos lá ó pessoal aqui eu tenho mais um canteiro eu acabei de botar agora essas folhas de banana no meio deles né que eu havia tirado esse capim que eu tinha esse capim que eu coloquei ao redor dos pés de repolho então daí agora eu coloquei essas folhas de banana além de elas ajudar a aguentar a umidade aí depois que elas estão mortas aí eu aproveito coloco nos canteiros ó aqui eu já tenho repolho maior lógico que não tá bom ainda né mas aqui eu tenho uma roça maior aqui tá um pouco mais da das minhas verduras um pouquinho né que tem mais esse aqui eu plantei hoje esse alface aqui no meio da cebola botei mais uns pezinhos de alface e limpei o morango e botei essas folhas no meio do canteiro tá daí se der sol as plantas dão o mato não cresce tão ligeiro sempre boto pra mato não crescer tão ligeiro e tem uns pezinhos de alface que eu plantei ó aí agora falta limpar esse resto do morango e esse resto aqui que tá feio mas daí como hoje eu fui lá plantar né aí não não deu ainda mas tá na hora porque o mato tá feio morango tá bonito tá bem carregadinho e isso que o Bernardo não deixa esse coitado em paz toda hora tá aqui querendo eles mas tá bonito tem bastante flor então aonde eu vou ter uma limpada olha só olha só bem carregadinho de flor tá aqui é uma roça de milho o alaerto tá capinando tá chegando terra tá aí ó chegando terra ó aqui lá atrás no canto é a outra lá onde tem aquele azulzinho lá ó lá tem outra ó aqui é o milho ó e ali tem um ipim de seis meses ali na frente agora agora vamos lá naquela outra lá só que aqui tem um passarinho por causa do trato do gado daí então ele se esconde ali então os pezinhos que são aqui perto elas fazem um auê ó ali ó e aqui tem mais um a outra roça ó que bonita tudo retinho ó tudo com aquela corda com a marcação ó tudo retinho bonito pronto pessoal aqui ó que eu tinha mencionado que eu ia filmar depois que o alaerto ia chegar terra né ó aquele dia eu molhei tudo ó aí o alaerto chegou terra ó tudo chegado terra tudo chegado terra lá tá o Bernardo com a amiguinha ó tudo tudo aqui é mais um canteiro aí ali ele teve que plantar porque os passarinhos vieram aqui comer tudo né aí ele replantou novamente e aqui eles comeram também né ó essa parte aqui foi tudo comida também aí agora aqui ele plantou feijão pra ver se elas não vem ó porque ali ó tudo falhado que elas comeram mesmo cortando o capim as desgramada vem e come o milho estraga o milho mas tá bonita olha que verde lindo muito lindo tá muito lindo muito lindo muito lindo com a graça de Deus se vocês estão gostando do conteúdo que a gente tá mostrando pra vocês e tá aí a prova que funciona como a gente tá fazendo que cada dia tá mais lindo eu vou ensinar vocês fazer aquele adubo que tá lá ó líquido eu vou mostrar ainda como a gente faz porque olha o verde lindo que fica olha como elas estão verdes que lindo que tá o verde o milho então eu vou mostrar pra vocês mais pra frente como é que a gente faz tá bom se inscreva curte dá um joinha valeu